E aí pessoal sejam todos muito bem-vindos aqui a mais este vídeo aqui no canal faz tempo que eu não trago nenhum vídeo de Guild Wars 2 né eu vou trazendo aqui esse vídeo porque veio um inscrito aqui no canal e ele me fez uma pergunta certo sobre dúvidas de como né tá adquirindo game a forma correta de comprar e tal eu não sei exatamente se eu vou conseguir responder a pergunta dele e também provavelmente tirar muitas dúvidas né de quem tem dúvidas aí no game certa pergunta dele foi o seguinte deixa eu dar uma olhada aqui é adquirindo as expansões restantes dá para conseguir tudo jogando ou até as próximas expansões aí eu expliquei para ele né que expansão não que só tem que comprar e tal e aí ele escreveu aqui eu gostaria de saber é o que eu gostaria de saber acompanhar seus vídeos mas não cumprir ainda o jogo então queria saber qual comprar né E aí eu fui conversando com ele foi explicando dá para jogar a versão free né para conhecer o game se curtir pode comprar né então ele me pediu para fazer um vídeo como é que funciona a compra e tudo mais né então eu vou voltar só trazendo aqui eu espero que eu consiga passar né a mensagem de como tá fazendo tudo certinho então vamos lá a primeira parte é o seguinte é como tá comprando o jogo e tal eu tava pesquisando aqui na nuvem a nuvem não tá mais distribuindo o jogo em si parece que a hoje a distribuidora que você consegue comprar o jogo em reais né em dinheiro o jogo seria aqui a hype né a hype é uma empresa distribuidora de games que vende chave cereal essas coisas e aqui também bem explicadinho né pessoal bem intuitivo de como tá adquirindo game certo a lojinha aqui e tal provavelmente né a primeira informação que eu dou é uma deve ser uma loja internacional então provavelmente seu cartão de crédito tem que ser internacional certo ele tem que conseguir realizar compras internacionais mas eu acredito que não é taxado tá o valor é esse daqui mesmo é o valor que tá na loja não vai passar disso aqui né eles não vão vender é eu só acredito que essa parte aí que a loja ela funciona de forma internacional então o cartão de crédito tem que ser internacional não pode ser nacional mas aí vocês vão tentando quem for comprar adquirir já testa com os dois cartões e quem puder colocar aí na descrição do vídeo quem comprou e adquiriu e conseguiu comprar com o cartão nacional é beleza certo aqui é bem fácil intuitivo aqui a expansão do end of dragons que é a primeira que a última né na verdade que saiu né aqui já tem aqui uma um pacote completo que eu achei bem bacana aqui ó por esse valor que você compra todo o jogo já de uma vez né e para dúvidas eu acho que a dúvida dele era essa essa daqui ó que é a versão que vem as duas né pf of fire e a heart of thorns é o que vai vir tudo junto esse é o valor que ela tá então o único jeito de comprar todas as expansões é comprando a a complete collection né não tem como você comprar uma e adquirir o resto das outras somente nesse caso aqui que a pf of fire e a heart of thorns ela elas meio que ficaram consolidadas entre si neles entrelaçaram as duas expansões por serem expansões antigas né e preparar o ambiente para receber a próxima expansão né para pessoa tá comprando uma grande expansão né que na verdade tá comprando duas ele comprou uma grande expansão aqui e ele pega a próxima expansão aqui posteriormente né e aqui na própria arena net certo a próprio site da arena net que é guio aqui ó bairro os dois deixar os links tudo na descrição tudo bonitinho tá bom aí aqui vocês podem ver que também tem o mesmo esquema certo não é coisa inventada pela hype né a hype não inventou o collection né dá para se ver pelo próprio site oficial que os dois anos o end of dragons que você pode adquirir certo só que o valor em dólares né gente então você faz a conversão aí é é mais ou menos o preço que tá lá né então é aqui é o preço dela mesmo então existe mesmo o a collection oficial então eles têm o mesmo link tal né coisa inventada pela hype né sempre quem tava preocupado em achar que ai será que funciona não funciona e aqui bem bonitinho também de forma detalhada o meu deus esse navegador que não eu vou colocar aqui a parte que tem as expansões tudo bonitinho tanto uma como a outra próximas os valores né do mais tudo em dólar 29 dólares 99 centavos né a versão free do game a versão collection que é a versão que tá lá vendendo disponível beleza manuel mas aí o que que dentro do jogo dá para comprar expansão dentro do jogo do jogo não dá para comprar como funciona certo ó expansão não dá para comprar a gente a expansão sempre será em dinheiro tá sempre você vai ter que pagar para ter as expansões o que dá para comprar certo com o gold do jogo são as livre words né o que são as livre words deixa eu apertar aqui na tecla H e você vai apertar aqui em story journal certo story journal você vai ver aqui ó as livre words ó season 1 season 2 season 3 season 4 certo esse aqui você tem que comprar com gemas tá aí como é que funciona o esquema das gemas agora como é que faz para tá é convertendo né o gold tal em gema você vai apertar a tecla O no game certo você vai acessar aqui o black lion trading company certo e você vem nessa aba aqui no meio que tem essas duas setinhas aqui ó nessa abazinha do meio você pode estar pegando o gold com gema ou pegando gema com gold né que no caso é o que a gente quer fazer pegar gema com gold certo eu consigo deixa eu ver aqui aqui os valores fixos ou seja tá custando 130 de gold e alguns quebrados de prata e bronze tá custando 400 gemas posso tá querendo comprar mais do que esses preços fixos que possuem aqui certo ou customizar a minha compra como customizar a minha compra aqui eu quero se eu tenho 120 quanto é que é 40 ó 43 de gold eu já consigo comprar se apertar o botão aqui eu vou perder meus 13 de gold certo vou mostrar até para vocês vocês aqui ó vou pegar aqui vou eu vou deixar aqui ó vou comprar 40 gemas aqui ó eu vou para 281 né se eu comprar vou comprar aqui para vocês verem e ele vai perguntar para mim comprando 40 gemas né custando 13 esses 13 de gold aqui confirmar três vizinha pronto ó já entrou aqui ó já tá bonitinho certo a compra e compra na hora na hora e aí com a gema você volta na loja né e compra o que você tá querendo no caso no caso aqui vocês vão querer pegar provavelmente são as livre words faz tanto tempo é só que eu comprei que só vocês aí na hora que vocês vão ver eu acho que quando vocês têm um botão aqui vamos pegar um exemplo aqui a a cisão aqui eu vou pegar essa aqui a livre o deciso 2 eu acho que quando você clica no último episódio alguma coisa assim certo você tem uma função aí que é comprar tudo aí quando você compra tudo você ganha um desconto tipo assim vamos dizer que tudo custa 1.200 mas se você comprar tudo agora comprar todos os episódios uma vez é custar 800 gemas 900 gemas alguma coisa do tipo tá mas acredito que não vai aparecer aqui na loja mas se aparecer tem que tá dando tem que tá olhando mas eu acho que a promo acho que o desconto rola na hora que você vai comprar aqui que ele na própria no próprio jogo ele vai te falar certo aqui vai dar o desconto se você quiser comprar todas as expansão todos os capítulos da livre word de uma vez tá bom esse é o vídeo espero que tenham gostado aí quem quiser deixar um like aí é se inscrever no canal e ajudar o canal a crescer seja muito bem-vindo e é isso aí obrigado a todos forte abraço aí que nem valeu aí falou e tchau